Você vai ver na edição de hoje, em Governador Valadares, tragédia em famílias. Na região central, idosa é esfaqueada 30 vezes. O suspeito, segundo a polícia, é o filho de 51 anos que está preso. Ele faz uso de medicamentos. Ainda na cidade, no bairro São Geraldo, o homem matou o primo. O suspeito, que ainda não foi preso, usou um canivete como arma. No Vale do Mucuri, Polícia Militar de Meio Ambiente e órgãos ambientais divulgam o resultado da Operação Bicho do Mato. Forças de segurança realizam ações para reprimir os crimes em rodovias de Minas Gerais e também do Estado do Espírito Santo. Essas e outras notícias, a partir de agora, no MG Record pela TV Aberta e também no Facebook, facebook.com.br. MG Record